Música Os queijos são produzidos na fazenda Pica-Pau, no município de Corumbá de Goiás. Primeiro, o leite é pasteurizado e em seguida coalhado. Daí em diante é preciso seguir um processo, cortando a coalhada e aquecendo até retirar o suro. Depois de prontas, as peças vão para a salmoura. E o segredo é deixar os queijos em maturação. O tempo varia, de dois a três meses para o alpino e mais de um ano para o Stefan. E tudo começou há 42 anos, quando o seu Stefan deixou a Suíça para morar no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 82 para trabalhar uma fazenda que tinha muito tocado. E o que faltava na mesa é um queijo que eu estava acostumado da Suíça. Aí eu inventei fazer, tentar fazer uns queijos. Depois de dez anos, mudei para cá, para Corumbá de Goiás e, lógico, comecei a fazer queijo. Eu comecei com o alpino e ele é excelente para raclete. E tem ele em duas variedades, grande e de 700 gramas. Aí, fiquei satisfeito com o queijo. Eu pensava, tem que fazer mais um. Aí eu fiz o queijo que leva meu nome, o Stefan. Ele é um queijo de massa dura e matura humano. Ele tem sabor bem acentuado. A produção de queijos aqui na fazenda está a todo vapor há 32 anos. Nos últimos anos, a procura pelos queijos finos artesanais aumentou consideravelmente. O mercado está expandindo e agradando os brasileiros. Começou com a internet. Aí o brasileiro começou a conhecer os queijos fora. Aí muita gente viajou para fora e conhecia os queijos lá. E voltou. E eu já tinha. Aí está excelente. Agora com a rota dos Pirineus, melhorando tudo mais ainda. E os queijos produzidos na região dos Pirineus conquistou não só os goianos e brasileenses. Essas delícias conquistaram o lugar mais alto do pódio, no terceiro Mundial de Queijos, edição Brasil 2024, que aconteceu de 11 a 14 de abril em São Paulo. O queijo Stefan faturou o super ouro e o alpino medalha de ouro. É um concurso que acontece a cada dois anos. Um ano fora do Brasil e outro ano no Brasil. Então essa foi a terceira edição. E lá tem um concurso de queijos, onde os queijos eles recebem pontuações. E aí depois, de acordo com as pontuações, eles têm as suas medalhas. Nesse ano foram mais de 1.800 queijos degustados de mais de 10 países diferentes. Então é um concurso a nível internacional. Se antes os queijos produzidos na Serra da Canastra, em Minas Gerais, eram os mais famosos do Brasil, agora a realidade é outra. Esses queijos aqui são vencedores em várias categorias. Conquistaram, por exemplo, a categoria super ouro no terceiro Mundial do queijo. Esse aqui é o queijo Stefan. Eu vou pegar um pedaço aqui para experimentar. É um queijo de maçadura. Sabor marcante. Muito gostoso mesmo. E esse aqui é o alpino. Ele foi destaque na categoria ouro. É um queijo tipo raclete. Muito gostoso. E o sabor é mais amanteigado. Para ser destaque num concurso internacional, tem que ser diferenciado mesmo. Já que a concorrência é grande e os jurados são criteriosos durante a avaliação. Você tem que pensar que o participante que está participando nesse ano vai ter que competir lá na Suíça. Então, você já tem que ver, escolher uma fondue campeã que tem os critérios que vão ser julgados lá na Suíça. Então, tem que ser uma fondue mais clássica. Os queijos de escolha do candidato tem que ser, assim, tem que trazer uma textura certa para a fondue. Tem que trazer os sabores também. Aquela sensação que o trabalho que a gente está fazendo já há 32 anos está indo no caminho certo. As pessoas estão gostando. Então, a gente fica, assim, muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado.